E aí, salve, salve galera! Aqui é o Bernardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato, jogando aqui o Campeonato Brasileiro no Figueirense. Bom, pra quem acompanha o canal, sabe muito bem que esse vídeo aqui estava disponível sábado passado, semana passada, estava disponível. Porém, eu optei por excluir o vídeo e reupá-lo novamente. Eu vou deixar rolando a gameplay e vou explicar o que aconteceu. Bom, muitos de vocês reclamaram desse vídeo aqui que estava com o áudio zoado, a voz estava com eco, infelizmente estava com uma qualidade horrível quando se fala em parte de audiovisual, beleza? Então, eu excluí e agora estou gravando por cima aqui com a minha voz e vou aproveitar esse momento e bater um papo com vocês aqui a respeito de como que está aqui a nossa liga, né? Como que está aqui o nosso campeonato, qual o desempenho do Bernardo, qual o meu futuro que eu penso quando terminar aqui o Campeonato Brasileiro, tá bom? E aos demais, desculpas por ter acontecido esse imprevisto. Foi uma falta de respeito minha muito grande não ter postado o vídeo com uma qualidade melhor pra vocês. E aí aconteceu esse aborrecimento, tá bom? Então, esse aqui é o nosso sexto episódio aqui do Rumo ao Estrelato. Bom, galera, seguinte. Então, nessa série aqui do Rumo ao Estrelato, eu estou fazendo uma péssima campanha, cara. A minha campanha aqui no Rumo ao Estrelato está horrível, está péssima. Até agora, galera, se eu não me engano, eu já estou na vigésima sétima rodada, se eu não me engano, tá? Senão não falha a memória porque eu já estou adiantando alguns episódios. E essa aqui está rolando a gameplay de fundo aí com o áudio um pouco melhor em relação ao primeiro que eu postei com o áudio todo estourado. Não dava nem pra ouvir, cara. Estava horrível. E o que acontece? Eu ainda não marquei nenhum gol. Eu já consegui, se eu não me engano, acho que eu fiz três assistências aí. E, cara, eu não estou conseguindo marcar os gols, cara. Eu não consigo colocar a bola pra dentro, né? E muitos de vocês falaram pra mim abaixar o level. E eu não acho interessante, galera. Essa partida aí ficou 0x0. Eu entrei no segundo tempo, não consegui marcar gol. Mas eu chutei a bola pro gol. Eu chutei a bola pro gol, se não me engano, foi uma vez e o meu time chutou duas. Então o time também não está me ajudando e eu fui o melhor da partida. Olha só, eu fui o melhor dessa partida. Então, o que eu estou pensando, cara? Provavelmente, aqui nesse campeonato brasileiro, provavelmente, tá, pessoal? Provavelmente, eu acho que o Figueira vai ficar entre os quatro últimos, cara. A gente já está ali em 13º e a gente está indo muito mal. O time não ganha, se eu não me engano, a gente não ganha. Já tem 10, já tem uns 13 partidas e a gente não sabe o que é vitória. Você sabe o que é isso, velho? Caramba, eu sei que pra muitos pode se tornar chato. Pô, Bernardo, tá chato acompanhar a série, você não ganha, só perde, né? E assim, pô, eu não tenho nenhum interesse em jogar com um level menor, cara. Porque assim, no meu ponto de vista, eu acho que se a gente for jogar, a gente tem que jogar no level máximo, tá? Porque você vai ver a dificuldade real do jogo. Tem gente que abaixa a dificuldade, coloca ali no level básico, ou, vamos supor, coloca ali no level profissional, por exemplo. Aí joga, consegue fazer seus gols e tudo. Só que não é, não tem, eu, particularmente, eu não sinto graça em jogar com o level baixo, cara. Esse aí, sei lá, eu me sinto mal gravando com o level baixo. Mas assim, no meu ponto de vista, eu acredito que, a partir da segunda temporada, a gente, eu tenho quase certeza, apesar do meu time não estar indo bem no Campeonato Brasileiro, eu estou fazendo uma campanha até bacana. Estou sendo melhor em campo algumas vezes aí. Então, com certeza, na segunda temporada que a gente for iniciar, que eu ainda não sei se eu vou ficar ainda no Campeonato Brasileiro, eu ainda não sei, tô pensando ainda, mas é certeza que eu não fico em mais no Figueirense. Pode ser que eu vá ir para a Premier League, para a segunda divisão, não sei. Pode ser que eu vá ir para a Liga Italiana, para a segunda divisão, tô pensando ainda numa proposta. Tô pensando muito se eu ainda continuo no Futebol Brasileiro ou se eu vou para a Europa, né. Eu acredito que na Europa, talvez, a gente há de evoluir mais, né. E aí a gente vai dar um salto um pouco maior. Olha só essa pancada, cara. Quase, cara. Quase, quase, quase eu consegui marcar um gol aí para o Figueirense, né. E aí, continua ainda sem marcar nenhum gol. O único chute que deu fui eu, como vocês estão vendo aí. Primeiro tempo de partida aí do Figueirense da Ponte Preta. Quem fez o gol foi eu. E tá complicado, cara. O rumo ao estrelato realmente me surpreendeu bastante, cara. No PES 2016 estava bem mais fácil o level aí, ó. Acabamos de levar um gol, ó. Levamos um gol. Primeiro ataque, no segundo tempo, a Ponte Preta foi lá e marcou com o Paulista, cara. Então, praticamente, estamos iniciando a mais uma derrota aqui, né. E aos demais, eu peço desculpas. Eu peço um pouco mais de paciência, tá. Pode ter certeza que muito logo a gente já vai estar com mais experiência na carreira. Eu tenho certeza que o Bernardo aqui, o jogador Bernardo, vai evoluir mais e vai conquistar títulos. Nessa nossa primeira estreia, infelizmente, está sendo um total fracasso, galera. Infelizmente, está sendo um total fracasso. A gente caiu mais uma posição ali, ó. Estamos em 15º, cara. E olha só, o Flamengo também é último. O Palmeiras aqui está em últimos também, nas últimas posições. E a coisa tá complicada, né. Brasil anunciou a lista de convocação. E outro detalhe importante também é que, além da consequência do nosso resultado aqui no Campeonato Brasileiro, a gente não é escalado para jogar na seleção. A gente não é escalado. O técnico está me escalando ali com o meio lateral e direita sempre aqui, cara. Eu não gosto de jogar nessa posição. Eu gosto de jogar mais com o centroavante. Mas o time pior que está criando mais jogadas comigo ali pelaquela ponta, cara. Então, eu acredito muito no Bernardo. Acredito que muitos de vocês também vão acreditar aí no nosso jogador. E a minha expectativa é que para a próxima temporada a gente já consiga mostrar o nosso futebol. Infelizmente, nessa primeira temporada aqui no Figueirense, a gente não jogou de acordo com o que eu esperava. Eu esperava uma atuação bem melhor. Acredito que muitos de vocês também esperavam uma atuação bem melhor em relação à jogabilidade do Bernardo, né. Caramba, tem alguém que está assistindo esse vídeo aqui que está jogando uma estrelato que está basicamente a... Eu acho que é... Nossa, cara, até hoje acho que já são 20 e poucas partidas. Eu acho, eu não tenho certeza não. E eu ainda não marquei nem um gol, cara. Nem um gol. Já chutei bola na trave. Já dei várias assistências. Mas a bola não entra. Eu não consigo marcar o gol, tá. E é o seguinte. Olha só esse lance, cara. Esse lance aqui eu fiquei preocupado porque eu acho que eu fiquei com lesão. Eu fiquei muito assustado nesse lance aqui. O cara veio com tudo. Quebrou totalmente ali o Bernardo. Deu um carrinho assustado. E provavelmente a gente tinha chance de pegar uma lesão. Eu achei bem interessante você sair de fora do campo e ser atendido ali por um médico. Teoricamente ser não atendido, né. Porque ele nem trisque em você. E você é muito feio, cara. Você é muito feio. Tem uma assistência médica ali. Não está nem mexendo no cara. Talvez seria mais interessante ficar um pouco... Fazer um pouco mais de realismo, né. Colocar o cara lá para... Sei lá. Passar um remédio. Alguma coisa assim. Uma faixa. Ver como é que está. Cara, sei lá. O detalhismo do jogo é muito feio, cara. E dá para fazer isso, né. Dá para fazer isso aí. Mas a preguiça é muito grande, né. E mais uma jogada aí que eu quase marquei o gol. Mas infelizmente foi falta aí. E assim, pessoal. Acredito que os próximos episódios... Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer algumas partidas melhor. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar essa bola para dentro já nessa primeira temporada. Pelo menos é o meu objetivo, cara. Vocês estão vendo que eu sempre estou lutando aí para tentar fazer o gol. Estou buscando. Estou sempre correndo atrás das jogadas. Mas, infelizmente, a gente não consegue ganhar todas, né. Mais uma partida aí contra o Internacional. E ficou no 0x0. Dá uma vergonha total. O nosso técnico já está ameaçado há muito tempo, né. Vocês viram o que eu li lá no início do vídeo mostrando, olha lá. 15º com 26 pontos, pessoal. Olha só. Com certeza, galera. Eu acho que eu vou trazer só mais essa partida aqui contra o Fluminense. Só mais essa partida. Foi escalado de novo com o meio lateral direito, cara. Infelizmente, né. Tá. Partida agora aqui no Maracanã contra o Fluminense. Aqui. Acredito que o Fred deve estar no banco de reserva. Acho que o Fred não está jogando aqui nesse primeiro tempo. E, pessoal, eu acho que eu vou estar trazendo para vocês aqui rumo ao estrelato de 3 em 3 dias. Acho que eu vou trazer rumo ao estrelato, acho que é na terça, na quinta e no sábado, né. Se eu não me engano, é na terça, na quinta e no sábado. Então, esse vídeo que eu estou lançando no sábado para vocês aí. Então, eu estou lançando para vocês esse vídeo aí já no dia 1º, né. No 1º de outubro. A gente já começa a fazer alguma reação aqui. E, cara, vamos lá, né. Vamos lá. A gente tem que começar a acreditar. As próximas partidas eu vou estar jogando ao vivo. Eu sei que tem muita gente que não gosta da gente ficar jogando, né. Comentando por cima se vocês querem ver a emoção real e tal. Pode ter certeza que a gente vai fazer uma coisa diferente aí nesse mês de YouTube aqui no canal. Eu até comentei no meu vídeo que eu postei do modo MyClub aí. Eu tentei, eu gastei 260GP, cara. Eu não consegui tirar nenhum Legends para você ver como que é uma sacanagem isso, né. Mas já para esse mês agora de outubro, né. Que vai iniciar agora o mês de outubro. Eu já estou com alguns projetos bacanas aqui para o canal. Eu não vou deixar vocês na mão aí. Eu sei que às vezes eu vacilo aqui no canal. Eu não posto o vídeo que vocês querem, né. Mas eu peço um pouco de paciência aí para geral que acompanha o canal TheGamesplay. Que curte o canal TheGamesplay. E eu sei que vocês curtam uma coisa que eu queria pedir vocês também em relação ao modo TheJune, né. Eu pensei que o modo TheJune foi um dos modos mais votados com vocês na enquete que eu fiz lá no grupo TheGamesplay. E só que eu não estou tendo... Parece que foi o mais votado de vocês, um dos mais votados. Só que em relação a visualizações, a like, não está tendo, galera, um bom acompanhamento de vocês, entendeu. Então se você escolher os meus três episódios aí do modo TheJune, do FIFA 17. A galera parece que não gostou, não quer acompanhar. Então eu queria saber o que está acontecendo de vocês. Se vocês querem que continue, se vocês querem que não continue. Porque a gente grava, a gente quer que o pessoal assiste, né. A gente grava aqui, a gente quer um feedback bacana. Porque quanto mais tiver gente assistindo, mais like, demonstrando que vocês estão gostando. Isso serve como motivação. A gente vai levar o gol aí agora, ó. Levamos o gol. Encaminhando aí para mais uma derrota. E mais uma vez se complicando aqui no campeonato. Então eu quero que vocês comentem aí. Quero muito saber a opinião de vocês em relação a se a gente vai continuar ou não aí. Com o FIFA 17 TheJune, né. Porque a galera parece que não está acompanhando, cara. Pô, teve um vídeo com você do modo TheJune aí. O primeiro deu 1.500 acessos. O segundo está com 600 acessos, cara. Um canal de quase 87 mil inscritos. Aí o Fred aí. Um canal de quase 87 mil inscritos. Cara, isso é muito pouco mesmo, cara. É muito pouco mesmo. E eu gostaria que em cada vídeo vocês pudessem comentar o que foi de bom no vídeo. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Para que a gente possa estar melhorando aí nos próximos vídeos, né. Bom, galera. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Observe que a gente caiu para 17. A gente entrou na zona de rebaixamento, cara. Isso é muito sério. A gente está indo muito mal. Olha só. Já é 10 partidas sem ganhar. Acabou de mostrar que eu estou me atualizando agora, tá. 10 partidas sem ganhar. E a gente vai... A gente está ameaçado... A gente está ameaçado a sair desse time. A gente está ameaçado a não ter mais emprego. Se é que isso é possível, eu não sei. Mas, cara. A gente precisa acordar. E com certeza a gente vai acordar já nos próximos vídeos aí, tá bom. Galera, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu gostei. Me desculpe aí por estar narrando aqui por cima, tá. Acontece que eu tive que tirar o áudio e reupar para vocês assistirem aí, tá bom. E me desculpe também se vocês estiverem ouvindo aí algum latido de um cachorro. É o cachorro do meu vizinho, ele está latindo. Então, provavelmente deve ficar algum latido aí ou não, né. Eu não sei como é que está porque eu ainda vou ver essa gravação aqui depois, beleza. Muito obrigado. Um grande abraço do Bernardo. Vou ficando por aqui e tchau.